Puxa minha banda E tá me deixando de ver o Brasil Pra relembrar, hein Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um medo Vai virar tua cabeça, mais ou menos, vai Eu quero ouvir você Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar Deixa o coração me for se abrir Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo Sintilante, hein? Sintilante Tem você tudo na lida, o queima de desejo Que lembra aí Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração me for se abrir E um beijo na minha boca Tirando a mão Não vou ser você na primeira vez Vamos arrolando os rendimentos Tão me deixando de ver o Brasil Simão de Mendes, hein? Lembrando os velhos tempos, hein? Aqui é show, meu rapaz Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo E você tudo na lida, o queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração me for se abrir E um beijo na minha boca Tirando a mão, não consigo se da primeira vez Tá rolando o sentimento, o movimento A do pânio que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento, o movimento A Jô!